Salve cachorro, esse é o Matheus Senna e esse é o BelgrasTV Galera, na moral, vocês não vão acreditar no que aconteceu Eu tava em cima da Factory e consegui pegar o carro monstro lá em cima, tio É o carro monstro, eu nunca vi isso na minha vida Então deixa o like pra apoiar a gente, não custa nada, deixa o like aí Se inscreve no canal também se você não é inscrito Porque mais de 50% das pessoas que vê o vídeo todo dia não é inscrito Então tá aí esperando o que? Se inscreve pra receber os vídeos E bora pra partida que eu nunca vi um bagulho desse Samosa milzinha, né Matheus? Já tamo brotando, porque quando aparece a mil aqui no comecinho, na moral Não tem como não cair, truta É, com certeza Vamos ver aqui o radarzinho pra ver Tá caindo uma rapaziada Espero que não tenha hacker dessa vez, porque deu-te mais que eu caí na minha Eu morri pro hackerzão fedido, safado, sem vergonha, né Matheus? Agora vamos que vamos Já desce, a Baby Dig já tá na função Já tá na função de espantar o que? De espantar os hackers, né? Tá louco, né? Tá louco, né cachorro? Tem que achar uma arminha sua Já tô indo aqui, ó, espazeira Já pega, já puxa Ai, ai, calma Vai Rajada, vai rajada, mano Calma, ó Você é ruim de 12, hein? Ué, o cara tá correndo, tiozão Mais um aqui, ó Uma, duas Poucas ideias Caraga, velho O outro aqui, ó O outro aqui, calma Pela parede Meu truta Uma, duas Ah, tá armado, mas toma, moleque Vai, toma bala Vai, toma bala Tira essa 12 pro MP40 no lugar que não dá não, então Me desculpa, velho Ué, outro eu já acertei as rajadas Não tem condição não, mano Porque essa 12 aí tá cansada demais Se usando ela, hein, velho Na moral, velho, puxa o MP40 Que isso aí não foi pra você, não Opa, olha aqui Calma Essa vida de dozeiro, meu parceiro Vamos curar pra garantir, velho Cara te arme, cara de malandro Eu acho que já viu Pera aí Puxa o capa Então, foi o que eu tentei Vai, vai, vai Fura, cura, cura, cura Toma E deita E já deita mais uma vez, moleque Mano, não acabou a mil ainda Opa, o cara de grauzinha Pegou o toque, certeza Que ele trouxe o toque Pegou o toque e tomou na cabeça Mas não foi nem na cabeça, tá Só pra deixar avisado Pegou o toque e tomou na cabeça Nem foi na cabeça É, não foi, né Você não... Mais um, mais um Oh, deu uma lagada, hein Mano, pior que eu senti Que, tipo, lagou Mas eu não consigo matar Então tá suado Vai, lança pra nós Aí já tá de tacão Daqui a pouco lança o panelão Só tá vindo aqui os carteiros Tá ligado? Por quê? Porque os caras pegam Encomendas e já largam pra mim, ué Que largo o quê? Os caras tá vindo Pegando as encomendas E largando pra mim Aí que ficou bem doidão, hein K3, colete 4 Essa anilzinha rendeu, hein, mano Essa anilzinha rendeu Aí dá mais que agora Pra pegar o toque Lá se consegue com estilhaço Acho que é pouco estilhaço, não é? Aí todo mundo tá usando o toque, velho Mano, tem muita gente usando o toque Memo, muita gente memo, velho Por causa dos bagulhos de estilhaço Estrela, dá pra pegar o toque com estrela também Dá pra pegar de qualquer jeito Então a galera acaba pegando o toque E aí todo mundo já fica bonadão no começo, né? Já fica bonadão Ô, na moral, velho Quando o toque vem uma grosa Um cut 4, um k3 Você já... Já fez a boa, mano Já fez a boa da partida, tá ligado? Aí se não vem no toque Você pega no dos outros, né? Tá ligado O cara vai lá, mata o outro Eu pego, aí vai pra mim, né? Aí pronto Mais um aqui, calma Mais um, mais um Ô, mano, espero que não seja hack, velho Vai, vai, vai Corre, corre Aqui, ó Eita! Corre! Já toma bala! Tá paradinho, meu parça! Mano, os caras da Mil tá como hoje? Só bem doidão, mano Na moral, agora que acabou já Porque aquele lá matou um, certo? Panelinha, né? Panelinha, né? Para com isso, então Só vou te quebrar Ô, vou ficar no dor de cabeça depois É, foi bem de leve, vale É, foi bem de leve nada Tem que tomar o Neusaldina depois Que isso? Neusaldina, o quê? Os Neusaldina tá te pagando aí Dorflex, qualquer um que seja Tudo a mesma coisa Ué, você ficou sem... Quando fica um dia sem fazer o ritual Panelinha, tem que compensar e dobrar Não compensar como? Compensa sim Ó, já lançou o Blindadão, né? E lancei o Blindadão Aí cheguei nos 4 milhões E lancei o Blindadão Não, sei lá o quê Rogério, né? E lancei o Blindadão Aí depois E meu irmão Rogério Já não é mais no bão Mas é sim Mas é sim aí também Aí eu não tenho Não, eu matei 5 Aí aquele cara já tinha matado 1 Aí foi o 6 da Mil, tá ligado? Hã? É porque tinha 6 no começo Tinha? Tinha Você é cachorro mesmo Aí você banja Eu contei no bagulho, né? Eu tava vendo o radar Eu não contei Vai pegar o tuk-tuk, né? É melhor o tuk-tuk do que nada, né? Tem que ir embora É, tem que ir embora E tem que caçar a rapaziada Porque o bagulho é louco Espero não achar hacker também Meu par, tem cara aqui, ó Paradinho Paradinho, toma na tampinha Me desculpe No tampão Mais um, mais um, mais um Um capa Capa, Belga Que isso? Caraca Vai, vai, vai Normal, normal Só tinha que pegar mais um capa, velho Eu queria pegar mais um capa Vai, vai, dá tipo normal Não usava pegar capa Já fui um capa Já vai descarregando Já vai descarregando o pente Já vai descarregando o pente Oxi Ele deitou aqui, será? Cadê ele, mano? Ele não tá puxando? Mano, ele tá na grama alta Não é possível, velho Que cara me... Ô, o cara quitou? Aí, calma, calma Tá aqui, ó Meu amigo Por que ele chegou ali tão rápido? Ô, mano Esse cara tá meio suspeito, velho Na moral É, mas você falou que tinha me matado, né? Eu tava de cota pra ele, né? Isso é verdade Óbvio que não é hack também Mas o cara me deu A paulichinha deu O cara deu Já tava... Mano, o cara já podia ter ido lá pra trás Porque tá ligado, né? O cara foi meio humilde, assim Porque ele já podia ter ido lá pra cima da montanha Já subido E ele já tava longe, mano Você não ia nem saber Não entendi nada Mas já foi aqui, vambora Já foi, parceiro Já foi, já lançamos mais Ô, na moral Vai Eita, cachorro Ô, esse aí Mano, esse aí tá bem Bem lerdinho, truta Vai, vai Me desculpe Que isso? Entra sem querer não, doidão Capa Pode já tomar dois capas, passa No tampão No tampão No tampão do fujão Caraca, velho Esse aí só foi capa mesmo, mano Você tá virando o rei mesmo do capa, hein? Cê é louco Só não sobe capa, hein? Sobe capa Sobe capa Que foi, ô? Cara, é essa? Que isso? Sobe capa Parece aqueles noiadão Sobe capa Sobe capa Não, é tipo assim É tipo os noiadão Os noiadão que é o quê? Que é aqueles bagulho, né? Que é aqueles bagulho que faz mal pra saúde Que é aquele bagulho que distrae a vida das pessoas Aí o cara do sobe capa Que é o que? Sobe capa Sobe capa Se é assim, então, né? Não prejudica Só prejudica o que toma o capa E tudo bem Então não prejudica a saúde Tá bom Cê não acha o sobe capa? Não prejudica A saúde do player dos outros Fica assim E aí, parceiro E aí, parceiro Cê tem? Cê tem? Cê tem? Sobe capa Sobe capa Que isso, velho? Ai, meu Deus, socorro Que isso, o quê, velho? Tem um cara me foguetando ali de cima, velho Tem? Um 5x5 aqui, ó Um 5x5? Então vai Aqui, aqui Então lança um 5x7 nele Vai, lança um 5x7 Lança um 5x7 Tô fazendo ele rir Cala a boca, Tãoz Vou pegar Toma, né? Lança um 5x7 Lança um 5x7 Vai, mano Toma na tampa E para de tirar o soco Que ele tirou metade da minha vida Ô, cê é louco, mano Não pegou capa Não pegou nada Como que ele fez esse bagulho Não sei que eu ganhei a fita Mas no colete tá zero bar Ok, é happy agora? Mas tá lindão É freestimer, né? Tá pra entender nada, Tãoz O Tãoz não é no bão É, eu sou no bão Ele só lança a bala no cocão Já deu esse bagulho Já deu, já deu Cansei Eita, mina terrestre aqui Imagina se eu matasse o cara Imagina se eu explodo o bagulho E mata o... O cara que tá aí dentro, tá ligado? É, mas se tivesse aí dentro O range é muito baixo O cara deixou lá logo pra matar alguém Lá logo pra lançar o beitão Ah, o cara acha que vai pegar alguém desse jeito Ô, se pá Foi esse cara que eu matei agora que deixou Ó, sabe o que podia ter, mano? Skinzinha de mina terrestre Que vira grama, véi Aí cê deixa na grama, tá ligado? Não dá pra perceber Mas tinha que ter a luzinha também É, tinha que ter uma luzinha bem de leve Uma mina terrestre que quer arbusto, mano Quer arbusto O bagulho ia ser bem doidão É, depois que os caras tirarem os hacks Dá pra colocar isso, né? Porque se não... É, tira os hacks primeiro, né? Por favor, Garena Espero que isso já esteja resolvido É, acho que não vai ter resolvido amanhã, não Muito provavelmente não tá resolvido amanhã, não Mas... Mas aí é uma ideia, tipo, pra depois disso Vai, é, resolve os bagulhos Porque, obviamente, a Garena tá ouvindo E você falou, não, os dogmansinho tá pedindo aí Vamos fazer Vamos fazer Aí faz, não tira os hacks Aqui não, primeiro, depois isso Pô, na moral, velho Caiu drop ali em cima? Que drop? Ali em cima da Factory Caiu drop em cima da Factory mesmo, hein? Caraca, truta Isso é louco, ó Muito difícil isso acontecer, né, velho? Pô, na moral, nunca vi Na verdade, nunca vi mesmo Caraca, chapa Mas será que é carro monstro? Porque, ó, não renderiza... É carro monstro É carro monstro? Não renderizou, ó Caraca, velho Será que é carro monstro que dá em cima da Factory? Não é carro monstro, mano Cuida pra não morrer, cuidado pra não morrer Pô, na moral, velho Eu vou ter que subir lá, tio Como assim você tem que subir lá? Eu vou ter que subir lá pra pegar o carro monstro, velho Aí, ó, carro monstro mesmo E como que você vai subir lá? Ah, vou dar meu jeitinho, né? Tá ligado, né? Não, Dogmanzinho Não faça isso, mano Não faça Mano, eu vou ter que fazer, velho É pra um bem maior Dá pra pegar esse carro e fazer? Eu acho que dá Não sei se isso aqui dá Porque eu nunca testei Caraca, velho Não acredito, não Não vai prejudicar ninguém, né? Então é só pra lá pegar, né? Ó, calma que isso aqui, ó Isso, doidão Isso aqui já foguetou, velho Eu vou ter que pegar e subir logo lá Porque vai acabar, ó Vai, 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 vai Nossa, tá fechando a safe Nem fechou lá, mano Nem fechou lá, velho Então, eu vou ter que ir lá Pegar o carro e ir embora, velho É assim, galera É assim Não é uma coisa muito legal De se fazer, obviamente Mas já fez um vídeo disso e outro Não tem ninguém ali pra prejudicar também, eu acho Porque senão o cara teria pego o carro monstro Ô, será que você toma dano Descendo o carro monstro Então, é um teste, mano É uma experiência maluca Tem que ser feita É um teste só, galera Só um teste Esse aqui eu tenho certeza que sobe, então Esse aí nós sabe Lá vai nos coqueiros Vai fazer o ritual do coqueiro, vai Ritual do coqueirão Mano, tá suave o tempo Vai dar pra subir Vai, vai, vai E eu quero ver se não vai tomar dano Esses três, esses três Algumocinho sabe É qualquer lugar, na verdade Algumocinho conhece É qualquer lugar, tio É qualquer lugar, meu Vai, vai Já sobe, passa Vai, vai, vai Agora sim Vamos, moleque Vamos Vai, bora, bora, bora Vai dar suave, vai dar suave, velho Eu acho que dá Eu espero, mano Eu tô com medo de subir lá E não dá tempo de eu conseguir descer Sem tomar gas, tá ligado? É, isso aí eu já não sei Espero que não dê dano, mano Na moral Mas não tá indo meio devagar o carro, não? Ué, tá normal, tio 70 Pega, acelera, meu Acelera é normal, ó Acelera, cenzão, cenzão A velocidade nem importa tanto O que importa é o papapá É o rodadinha, né O rodadinhas Não, na verdade nem sei o que importa Não sei o que importa, mas vamos ver Imagina se não funciona Chegou, vai Foi, foi, foi Caraca, dica Meu Deus Cuidado pra não cair Tá Não caiu Ô, sacanagem fazer isso Mano, a Danger fechou aqui, velho Vou ter que cair fora Ô, imagina se a Danger te mata aí Calma, vamos ver Agora é a hora da verdade Eu ia irritando a tua cara Agora sim, meu parceiro Essa é a fuga de bandido Esse que é o resgate Ô, mano, na moral Tinha que resgatar o carro monstro Mano, tinha que Ó, não prejudicamos ninguém, né, Tica Só pegar um monstro pra nós Só pegar um monstro pra nós Opa, ó o cara aqui, ó Esse aqui já vai tomar Ninguém viu, galera Ninguém viu Eita Caraca, isso aí Nem percebeu onde veio, velho Não percebeu Aí, agora foi Esse aí tá doidão Mesmo assim, tipo Eu tô sujeito a, talvez, ser banido Então É, sério mesmo Ué, esses bugs não pode fazer, tio Alô, mas a gente não prejudicou ninguém A gente não prejudicou ninguém Quem tá sendo o sujeito aqui sou eu, então E eu que tô dando minha cara taça É, isso é verdade, né Ô, mas você resgata o carro monstro Pra depois sair Aqui, aqui, aqui É o último Caraca, é o último Eu já matei derruba, truta Eu já matei derruba Você resgata o carro monstro Da de cima pra abandonar Depois na rua Aí não, né Eu já matei derruba